Ele vai parar! Dá pra alcançar! Tá cedendo. Ótimo. É melhor continuar antes que o Londra faça reparos. Uma luz. Pode tá vindo de dentro. Ali. Um buraco. Posso entrar por ali. Ok, entrei. Bora achar o Londra. Eloi, o Londra tá trazendo o Horus de volta à superfície. Vou escalar aí, atrás dele.